O meu chapéu tem três pontas, tem três pontas o meu chapéu, não é meu chapéu, se não tivesse três pontas, não seria o meu chapéu. Não, quando você fala meu, você aponta pra você, meu, não aponta pra mim. Ah, oi pessoal, vocês gostaram, é? Olha, tá que bom, eu também, eu também, eu também achei mais ou menos, sabe o que acontece? Eu tô com a partitura aqui, eu tô dando certinho, igualzinho, mas a Doroteia não tá indo muito bem não, ela fez a coreografia com seis e eu conto tudo ao contrário. Eu vou falar a verdade, o pessoal tem que saber, não está bom. Ah, então deixa de lenga-lenga e vamos ensaiar logo, porque quem deu essa partitura pra gente com essas músicas foi o que, Alonio? Você falou que eu tô fazendo o quê? Lenga-lenga. Oi, coincidência, sabe o que que é? Lenga-lenga é exatamente o que tem nesse livro aqui, são lenga-lengas. Explico? Lenga-lenga são essas histórias, essas músicas que começam no lugar, aí elas vão até o final dela, depois elas chegam no começo e começam de novo. Aí vão até o final e vão até o começo de novo e não para de ir do começo pro final, assim, o tempo todo. São lenga-lengas, é, o pessoal conta um pro outro, aí depois conta pro outro, o pai conta pro filho, depois conta pro outro, e aí vai passando de pessoa pra pessoa. Lenga-lenga, é isso que você... Lula, Vico! Mas chega de lenga-lenga. Nossa, ele é muito sabido. Por isso que o Quelônio deu esse livro pra gente, claro. Ele adora essas histórias. É, o Quelônio gosta mesmo. Não é? É verdade. Que legal. Você gosta também? Ora, então fica de olho, fica de olho. Mostra pra eles. Olha só, pessoal, se vocês quiserem, ó, tem aqui nesse livro, histórias de vai e vem, de Ângela Leite de Souza, ilustrações de Luiz Maia, da editora Caramelo. Mostra tudo, mostra tudo. É muito legal, e sabe o que tem aqui? Além da letra, das músicas, uma porção, tem também a partitura. E o que é esse negócio com essas notinhas, assim, pra tocar música, é? Além da partitura, tem também, ó, o CD. Pois é, e é muito legal. E tem outra coisa, tem dois volumes. Tem esse aqui que tá comigo, olha, que é o volume 1 que eu tava tocando com a Doroteia se ela ensaiar direito, né? E tem esse aqui que tá comigo, que é o volume 2 que eu tava mostrando. Agora chega de lenga-lenga e vamos fazer a apresentação que eu quero mostrar pro Quelônio, vai? Chega de lenga-lenga e vamos ensaiar a nossa lenga-lenga, né? Vamos lá. Atenção, por favor. Não, quer ficar tranquilo, tranquilo. O meu chapéu tem três pontas, três tem três pontas, o meu é seu, não é meu. Se não tivesse três pontas, três não seria o meu chapéu. Doroteia, vamos tentar fazer tudo. É três pontas. Tchau, pessoal.